Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui no nosso canal. Vamos começar mais uma semana, claro que não é da forma desportivamente que nós queríamos, eliminados do campeonato estadual, mas com alguns pontos positivos, vamos fazer um balanço do que foi esse campeonato estadual, mas chega logo dando aquele seu like que é super importante para o nosso canal, estamos bem próximos de alcançar 70 mil inscritos, gratidão, muito obrigado, muito obrigado mesmo, dê seu like, comenta, compartilhe, se é novo, se inscreva, aqui é o seu canal, fanático vascaíno é a sua camisa, você pode ter, lá na Samarilove, está aqui no vídeo, o endereço, usar o cupom também, Fabio Azevedo 15, e claro, na descrição do nosso vídeo, da mesma forma, bom, uma outra coisa que eu ia falar para vocês, torcedor, vamos lá, ontem a nossa transmissão alcançou mais de 50 mil visualizações, muito obrigado, muito obrigado mesmo, quase 4 horas de live, direto do Maracanã, uma experiência muito legal, dois jogos importantíssimos, pesados, jogos Vasco e Flamengo, não precisa dizer mais nada, eu vivi essa experiência do Maracanã graças a você, torcedor, muito obrigado, e por quê? Porque sempre que eu falo que todo investimento que vocês fazem no canal, eu reverto para vocês, em compra de equipamento, em ida aos estádios, tudo isso tem custo, e eu procuro retribuir dessa forma, muito obrigado mesmo, pelo seu carinho, por acreditar sempre no fanático vascaíno. Colocar aqui esse tweet na tela, para você ler, que é o tweet do Juninho, que falhou, foi ele quem deu origem ao gol do Flamengo, gol do Ilharão, a culpa foi dele pela derrota? Não, mas ele falhou, ele foi um jogador, uma peça, vamos dizer assim, que contribuiu para o resultado final, Flamengo 1x0 e o Vasco eliminado do campeonato estadual. Futebol é um esporte que não permite você abrir o parquinho antes da hora. Tem um grande amigo meu, o rubro-negro, o professor Rui Gomes de Sá, que hoje mora nos Estados Unidos, um beijo Rui, está sempre acompanhando o nosso canal também, e ele usava muito essa brincadeira, essa expressão, a gente jogando na pelada e tal, ah, na hora de abrir o parquinho, não é, você querer dar uma caneta, dar um lençol, fazer o gol mais bonito e tal, mas quando você estava ganhando, aí podia abrir o parquinho. Ou, como diz o Gerson, caiu a tia de ouro, botar os cabeçudos na roda, como o Botafogo fazia na década de 60 com os adversários, só que o Vasco estava empatando o jogo em 0x0 e perdendo o confronto, então não era a hora de fazer isso, não era a hora, mas o bravo Juninho achou que era, enfim, não foi ele o causador da derrota, mas ele foi um participante. Agora é olhar para frente, torcedor, não nos resta exatamente isso, pensar no fim de semana 8 e 9 de abril, início do campeonato da Série B, até lá, semanas de apenas treinamento, aliás, jogadores ganharam dois dias de folga, volta aos trabalhos na próxima quarta-feira, e a diretoria sabe que agora com a 777 Partners atenta em cima do lance, como foi ontem, indo ao Maracanã, olhando de perto o time, entendendo as carências, e são muitas, toda e qualquer contratação está parada, suspensa. Ah, o Daverson pode ir para o Vasco? Pode, acabou o contrato dele com o Palmeiras, é um nome que agrada. E para mim, para uma Série B, acho o nome bem interessante, bem interessante. O Raniel não dá. Cinco clássicos e nada. Ah, eu tenho sonho ver o Raniel jogar. Porra! Tenho uma história de vida muito legal, superação, parou de beber, estava fazendo gol no início, mas eu avisei, olha, e eu falei, inclusive, aqui no início do ano, falei para ele já, numa entrevista, é bom garoto, é muito bom garoto, trabalhador, mas não está indo. Não é o nosso camisa 9, é o 18, é um reserva, na minha avaliação. O Vasco vai ao mercado, torcedor. Vai buscar dois laterais, um meia, um zagueiro para compor o elenco, e mais dois atacantes. Ah, o Lucas que veio do banco, esquece, essa composição de eu estou falando de jogadores que vêm para ser titular. Um meia para jogar com o Nenê, ou até mesmo para botar o Nenê no banco, não se sabe. Dois atacantes titulares, um velocista e um nove. A gente não tem um cara para definir, para resolver, entendeu, torcedor? Essa é a diferença que eu falo para você, torcedor. Choveu muito no Maracanã ontem, o jogo acabou, mas depois, temporal, mas não foi isso também que pesou. O que pesou foi a atitude do time, principalmente no primeiro confronto. Um time covarde, mal escalado pelo técnico Zé Ricardo, que, aliás, o tema do meu vídeo, meio-dia, tem muito a ver com isso. Vamos juntos, galera, e sempre ao lado do Vasco da Gama. É isso, grande abraço e uma ótima semana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti